Fala galera, beleza? Tudo certo? Eu me chamo Tudimelo do curso Aulasdecontrabaixo.com Nesse vídeo eu trago pra vocês 3 exercícios de walking bass Que significam o que? Você caminhar sobre o instrumento Já deixe seu gostei Nesse vídeo, ok? Compartilhe com seus amigos E comenta, qualquer coisa que comente Nesse vídeo aqui o que você achou E dê sugestões de novos vídeos Pra gente estar trazendo aqui no canal Tá bom? Então, vamos lá A progressão é o seguinte Você vai ter Dó, Lá menor Ré e Sol Tá? Nos exercícios que eu vou passar aqui pra vocês Eu utilizo aproximação cromática Ascendente e descendente São exercícios Que eu explico bem detalhado Lá no nosso curso Aulasdecontrabaixo.com Pra você ter acesso a esse conteúdo É só você acessar agora Aulasdecontrabaixo.com E já se inscrever E já se inscrever Clicando em começar agora Tá certo? Tem uns exercícios lá Pra você estudar com calma Tá? Tem a partitura e tablatura Então, vamos lá Um, dois, três, quatro Dó Lá menor Ré menor Sol Sol Dó Ré Ré Dó Dó E o Ré Fiz mais outro Mi Fá 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 Senido E Sol Depois eu concluí aí Esse símbolo Dessa vez Fazendo aproximação Diatônica 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 descendente Ok? E resolve aqui Por hora Certo? Então Fazendo o mesmo exemplo Novamente Com andamento Mais elevado Mais uma vez Certo? Ok Então Esse foi o primeiro exercício Vamos para o próximo Nesse próximo Eu vou trabalhar mais Pensando ainda Com triades Tá certo? E aproximando aí Para o próximo acorde Para o próximo Só que eu vou pensar Mais Para Da forma Mais para cima Né? Aqui ó Ok? Esse Começo É igual ao anterior Só que um oitavo acima Certo? Quando chegar em Lá menor Eu vou fazer uma aproximação Diatônica descendente Certo? Cheguei em Ré Eu vou fazer uma aproximação Cromática Cromática Ascendente Aqui Uma oitava abaixo Do exercício anterior Chegando em Sol Eu vou fazer a trilha de Sol E vou fazer uma aproximação Cromática descendente Para Cair no Dó Então fazendo todos os exercícios Fica assim ó De forma lenta ainda Certo? Então se você fizer um andamento mais elevado Um Dois Um Dois Três Quatro Bora para o terceiro exemplo Então nesse terceiro exemplo Certo? Eu já vou pensar Mais Cromaticamente Na aproximação cromática Descendente Tá? Para causar Ali mais uma Sonoridade Diferente Certo? Da seguinte forma Ok? Eu vou tocar a quinta E vou aproximar aí Para lá É a mesma coisa Mas Da alta Sonoridade Certo? Certo? Estando aqui em Lá Eu vou tocar também ó Fazer outra aproximação Cromática Descendente Certo? Ok? Estando aqui Em Ré Minó Eu vou fazer a tríade De Ré Minó E vou fazer uma aproximação Cromática Descendente Para chegar em Sol Ok? Estando aqui Em Sol Eu vou fazer A tríade De forma descendente De Sol E para cá Em Dó Certo? Então O exercício Lento Não é? Um Dois Um Dois Três Quatro De novo Que é o barato É você Depois que pegou Todos os três Pegou Bem limpo Bem massa Pegou Tirou um som limpo Faça um andamento Mais elevado Um Dois Um Dois Três E faça os outros Também E vá misturando Todos os outros Depois que você pegou Você já entendeu a ideia Depois que você tirar Você vai começar A Ter outras concepções Ter outras Percepções também E vai passar A criar E vai passar A improvisar Que é o barato mesmo Você improvisar No walking bass Basta você saber Qual é a harmonia Que vai Tá sendo tocada Qual é o campo Qual é o acorde Próximo acorde Que está sendo tocada E você Cair em cima Certo? Utilizando o walking bass De forma aí De improviso É claro que existe Alguns modelos Algumas formas Alguns exercícios Como esse Que você pode estar utilizando Sem nenhum problema Vai depender da progressão Ok? Gente Fica aqui meu convite Para você estar se inscrevendo Se inscrevendo No curso Aulasdecontrabaixo.com Certo? É um curso Ao qual nós temos Um vasto conteúdo Tá certo? A postila Que acompanha As aulas Temos certificado De conclusão De curso Você pode estar acessando agora Aulasdecontrabaixo.com E já está se inscrevendo No curso E já tem todo o acesso A todos os conteúdos Tá certo? Lá você tem o acesso Ao grupo VIP No WhatsApp E Facebook Para você estar clicando lá Você clica E já tem acesso Ao nosso grupo VIP Onde você vai poder conversar Com todos os alunos Tirar dúvidas Sobre alguma aula Enfim Realmente você Vai avançar Contrabaixo Nós estamos juntos Muito obrigado Para você ter assistido Esse vídeo até agora Até aqui Compartilhe com seus amigos Tá certo? Valeu Fui Até o próximo vídeo Ok?